Saiu o tão esperado edital do NSS, eu tô aqui pra trazer pra você todos os detalhes desse edital. O edital veio com a data de 22 de dezembro de 2015, publicado no Diário Oficial de hoje, dia 23 de dezembro de 2015, com vagas tanto para os cargos de técnico, quanto analista. Exatamente como estavam previstas, 800 vagas para técnico do Seguro Social, que exige apenas o nível de escolaridade e nível médio, e 150 vagas para nível superior, para analista do Seguro Social. Detalhe, para analista do Seguro Social, é só para quem é formado na área de Serviço Social, não é para qualquer nível superior. São 150 vagas com remuneração inicial de R$ 7.496,09. É uma das melhores remunerações para Serviço Social do Brasil. E técnico, nível médio, quase R$ 5.000,00 a remuneração. Uma excelente oportunidade para você. Olha aí, 800 vagas. As inscrições ocorrerão no período que vai de 4 de janeiro a 22 de fevereiro, para nível médio R$ 60,00, para nível superior R$ 80,00. Não deixe para se inscrever no concurso em cima do término do prazo. Começou a inscrição 4 de janeiro, já vai lá, se inscreve logo, paga o boleto para você não perder o prazo. A inscrição é feita somente pela internet, no site da Banca SESP UNB, que é a banca organizadora. Está lá, sespunb.br barra concursos barra INSS underline 2015. Inscrição somente pelo site. As provas para o INSS. Olha que boa notícia. As provas acontecerão apenas em maio. Ou seja, temos janeiro, fevereiro, março, abril e ainda metade do mês de maio para estudar para esse concurso. Significa que você tem um bom tempo. Ah, então vou começar a estudar depois do Natal, depois do Ano Novo, depois do Carnaval. Amigo, se você deixar para estudar depois, os outros candidatos vão passar à sua frente. Então, a hora de você começar a estudar é agora. Aproveite que você tem bastante tempo para se dedicar e tem chances. Quem começar a estudar agora tem chances de passar nesse concurso e de passar à frente, inclusive de quem já vem estudando há mais tempo, se se dedicar bem nesse período agora até a prova. E dá para fazer. Quem vai fazer para analista pode fazer também a prova para técnico. Dá para fazer as duas, porque a prova de técnico vai ser de tarde, a de analista de manhã, previstas para o dia 15 de maio de 2016. Vão ser três horas e meia de prova para 120 itens. 120 itens. Lembrando que a banca CESP-NB tem aquele formato tradicional de certo ou errado. Pois é. Como é que funciona esse sistema de certo ou errado? São afirmativas para você julgar se aquela afirmativa está certa ou está errada. Não é uma prova de múltipla escolha. Não tem A, B, C, D, E. É como se a A fosse a questão número 1, a B a questão número 2, a C a questão número 3. Cada uma tem que ser julgada individualmente. E para cada questão que você acerta, você ganha um ponto. Para cada questão que você erra, você perde um ponto. Então, você tem que tomar muito cuidado. Por quê? Desses 120 itens, por exemplo, se você acerta 60, erra 60, qual sua pontuação? Zero. Tem que saber fazer a questão da banca CESP. Para isso, eu tenho um vídeo com dicas de como quebrar a banca CESP. Depois eu vou falar sobre esse vídeo para você. A prova é dividida em conhecimentos básicos com 50 itens e conhecimentos específicos com 70 itens. Não tem diferença de peso. A única diferença vai ser para critério de desempate. Se empatar com algum candidato, quem tiver mais pontos em conhecimentos específicos fica na frente. Tirando o critério de desempate, não tem peso diferente. Entretanto, o número de questões é maior de conhecimentos específicos e isso acaba fazendo com que esse conteúdo tenha uma relevância maior na sua prova. Você tem que ficar atento. Como que a banca estabeleceu os pontos aqui? Cada item, como eu disse, você acerta, você ganha um ponto, o que erra, você perde. E você tem que acertar, no mínimo, líquidos, 10 pontos. Por exemplo, dos 30, se você acerta, dos 50, se você acerta 30, erra 20, 30 positivos, 20 negativos, ficou com 10 pontos. Beleza, não está eliminado em conhecimentos básicos. Menos de 10 pontos está eliminado. Aqui nos 70 itens, tem que fazer, no mínimo, 21 pontos. Então, se dos 70, você acertou 50, errou 20, beleza, acertou 50, errou 20, 50 menos 20, 30 pontos líquidos. Ok, não está eliminado. E no somatório dos dois, você tem que ter, pelo menos, 36 pontos líquidos para não ser eliminado. Mas uma coisa que eu já vou dizer para você é o seguinte, quer passar nesse concurso, vai buscar em torno de 90 pontos, 85 pontos líquidos, para poder passar tranquilo. 80 pontos líquidos para cima é o que normalmente se espera do candidato para conseguir entrar num concurso como esse. Na prova de técnico do seguro social, que é nível médio, dentro de conhecimentos gerais, nós temos a matéria ética no serviço público, que é bem pequenininha, o regime jurídico único, que é a Lei 8.112, que tem um tamanho grande, mas não é tão extensa assim, noções de direito constitucional, noções de direito administrativo, língua portuguesa, raciocínio lógico e noções de informática. Em relação ao edital do concurso anterior, o que mudou foi praticamente só informática. O resto, o conteúdo manteve-se o mesmo. E conhecimentos específicos, seguridade social, que antes vinha como legislação previdenciária, como direito previdenciário, que é conteúdo de direito previdenciário, que aqui no concurso virtual está sendo administrado pelo grande professor Hugo Góes, o maior nome de previdenciário do Brasil, juntamente com os outros dois maiores nomes, Ítalo Romano e Flaviano Lima. Essa super equipe de previdenciário, a maior, sem dúvida, melhor equipe do Brasil, está aqui ministrando conhecimentos específicos para técnico do seguro social, para você arrebentar nessas 70 questões. Então, isso é que você vai ter na prova de técnico. Já na prova de analista, você tem português, raciocínio lógico e informática, constitucional administrativo, a legislação previdenciária e a legislação da assistência social, saúde do trabalhador e da pessoa com deficiência, tudo isso está dentro de conhecimentos gerais, com 50 itens. Agora, 70 itens de conhecimentos específicos só sobre o serviço social. Então, aqui realmente você vai ter que cair dentro para poder ganhar muitos pontos dentro da parte específica, porque são 70 questões, é um número muito grande de itens. Pois é, esses são os pontos mais importantes, mais relevantes que você precisa saber sobre o concurso. E o que eu digo para você agora é o seguinte, precisa estudar. Não adianta você achar que num concurso desse, que é um concurso para o Brasil inteiro, você simplesmente vai pegar, se inscrever, fazer a prova e vai passar na sorte. É mais fácil você ganhar na Mega Sena do que você passar num concurso sem estudar. E eu falo para você com experiência de 11 anos ministrando aulas para concurso, 6 anos desde que fundei o concurso virtual, estou aqui à frente dessa instituição, preparando candidatos para concurso. Eu posso dizer para você que você encontra aqui no concurso virtual o que você precisa para passar em primeiro lugar nesse concurso. Olha a equipe de professores que vai te preparar para esse concurso. Professor Hugo Góes, Ítalo Romano e Flaviano Lima. Os maiores nomes de direito previdenciário do Brasil estão aqui no concurso virtual. Essa é a melhor seleção que vai preparar você. Além, é claro, da equipe fantástica do concurso virtual. Para esse concurso do INSS, para nível médio, nós temos o curso de teoria, temos o curso de questões, super recente, inclusive tem aulas que estão sendo gravadas ainda de questões, e o super combo, que é teoria mais questões e mais dois simulados aí no curso de técnicas de memorização com o William Douglas. Então, estudando com esse conteúdo, você tem tudo o que precisa para passar em primeiro lugar. Se você vai passar em primeiro lugar ou não, vai depender da sua dedicação. Aí eu quero ver. Deixa eu falar um pouquinho para você sobre cada um deles. Olha, esse curso completo de teoria para o INSS, ele tem direito previdenciário com o professor Hugo Góes, num curso de teoria de 60 horas, com teoria e exercícios. É um curso super completo para você arrebentar na disciplina específica e fica da prova de técnico do seguro social. A matéria que é a mais importante, com o melhor professor do Brasil. Então, não tem como você não arrebentar nessa prova. Além disso, você tem uma super equipe de professores aqui do concurso virtual. Só para você conhecer um pouco mais o professor Hugo Góes, o professor Hugo Góes, ele é auditor fiscal da Receita Federal, bacharel em Direito e bacharel em Ciências Contábeis, pós-graduado em Direito Tributário, professor de Previdenciário em curso de pós-graduação em preparatórios para concursos públicos de todo o Brasil e autor de cinco livros de Direito Previdenciário. Inclusive, esse livro aqui, Manual de Direito Previdenciário, que é o livro hoje de Previdenciário mais vendido no Brasil, é do professor Hugo Góes. E juntamente com ele, nós temos Marcelo Rosenthal em língua portuguesa, autor da gramática para concurso mais vendido no Brasil, best-seller, fantástico, excelente professor. Professor Amaury Franco com redação oficial, raciocínio lógico-matemático com Marcelo Jardim. Aqui, eu duvido que você... Rodrigo, eu tenho super dificuldade com matemática, raciocínio lógico, pavor. Eu duvido que com esse cara aqui você não aprenda. Esse cara tem técnicas exclusivas para você aprender raciocínio lógico, diferente de tudo que você já viu na sua vida, eu garanto para você. Ética no serviço público com o professor Maurício Soares, Direito Administrativo com meu grande amigo Alexandre Prado, Direito Constitucional comigo e Noções de Informática com o professor Renato da Costa, também autor de um livro que está sendo indicado pelas principais bancas organizadoras no Brasil para concurso, professor fantástico de informática. Essa super equipe com os melhores professores de Direito Previdenciário você só encontra aqui no concurso virtual. Nesse curso, que é o curso completo de teoria, tem o professor Hugo Góes e mais essas disciplinas. Um curso focado em teoria. Tem exercícios também aqui dentro? Tem, mas o foco é teoria. E nós temos o curso de questões, o curso completo de questões. Esse curso de questões, como que ele foi feito? Direito Previdenciário, 10 horas com Ítalo Romano e Flaviano Lima, considerados os titãs do Direito Previdenciário. São dois professores fantásticos, autores de livro de Direito Previdenciário, ambos feras. Os dois aqui, autores, já dão aula há muitos anos. Os dois trabalham na Receita Federal, então são super especialistas. E, além deles, a equipe do concurso virtual está com uma turma à noite, ao vivo, que está rolando com aulas de correção de questões da Banca SESP. Português com Marcelo Rosental, constitucional comigo, administrativo, ética e regime jurídico único com Alexandre Prado, informática com Renato da Costa e raciocínio lógico com Marcelo Jardim. A turma está um sucesso, os alunos que estão assistindo já estão adorando. Então, você tem o pacote de teoria, tem o pacote de questões e você pode pegar o Supercombo. O Supercombo é a melhor oportunidade para você. Você pode olhar no nosso site do concurso virtual, o Supercombo está com super desconto para que você tenha um produto completo com todo o conteúdo teórico, mais questões comentadas da Banca SESP-UNB, três melhores professores de previdenciário do Brasil, Hugo Góes, Italo Romano e Flaviano Lima. Além disso, dois simulados com questões inéditas, elaboradas pelos professores do concurso virtual. Esse simulado, você no dia e hora marcada vai baixar o simulado no nosso site, vai resolver as questões, mandar o cartão de respostas e vai sair um ranking com todos os participantes e correção em vídeo desse simulado. Fantástico! Dois simulados. E ainda um curso de técnicas de realização de provas com o guru dos concursos, William Douglas. Todas essas vantagens você só encontra aqui no concurso virtual. Então, vem estudar com a gente, não perca tempo. A hora é agora. Rodrigo, eu quero fazer para analista. Eu quero fazer só matéria específica. Eu posso... Eu quero fazer... Pode. Você tem várias opções aqui no concurso virtual. Essas que eu mostrei para você são as melhores. Agora, Rodrigo, eu quero só o previdenciário, por exemplo. Beleza. Temos o combo de direito previdenciário. Teoria e questões com o Hugo Góes, mais o curso de questões comentadas com o Flaviano e o Italo. É o combo de direito previdenciário. Também tem essa opção no nosso site. E para quem vai fazer para analista, nós temos também o curso completo para analista do seguro social. Para analista, para as matérias específicas, e para a matéria de legislação de assistência social, nós trouxemos duas excelentes professoras que já trabalham com o concurso público. Inclusive, a Renata Iris é analista do seguro social, da área de serviço social, aprovada no último concurso, trabalha no INSS, conhece o INSS de perto e é uma excelente professora. Então, a Renata Iris é bacharel em serviço social pela UFRJ, especialista em direito previdenciário pela Faculdade da Mase, e especialista em atendimento à criança e adolescente, vítimas de violência doméstica, pela PUC do Rio de Janeiro. E a professora Tatiana Fonseca, graduada em serviço social pela UERJ, especialista em serviço social, em direitos sociais e competências profissionais pela Universidade de Brasília, o UNB, justamente a Banca SESP é da UNB, doutora e mestre em política social pela UF. Essas duas professoras já dão aulas presenciais, preparatórias para o INSS. A professora Tatiana é fundadora e diretora de um curso preparatório presencial, então já tem uma grande experiência, mais sete anos preparando candidatos para concurso na área presencial aqui no Rio de Janeiro e a gente trouxe ela com a professora Renata para juntas formarem essa dupla dinâmica para preparar os candidatos para analista do serviço social do INSS. Então, com certeza, com essa equipe aqui, você tem o que precisa para passar. E para fechar com chave de ouro, você precisa aprender a fazer questões da Banca SESP-UNB. E aí eu indico a você uma palestra gratuita que tem no YouTube, chamada Quebrando a Banca SESP. Comigo, o professor Rodrigo Menezes. Essa palestra foi transmitida aqui no concurso virtual, com sucesso. Essa palestra que tem Quebrando a Banca SESP é a mais recente, tem 1h20, é bem extensa. Mas a base dela foram alguns vídeos que eu coloquei no YouTube com dicas de como ganhar pontos na Banca SESP. Por exemplo, esse vídeo aqui de como ganhar pontos na Banca SESP, 172 mil visualizações no YouTube. Teve outro que eu gravei, como ganhar pontos na Banca SESP também, com 368.790 visualizações. Isso aqui já tem um tempo, já passou de 400 mil visualizações. E as pessoas que assistiram essas dicas, olha o feedback de quem assistiu as dicas de como ganhar pontos na Banca SESP. Valeu, professor, você é fera. Passei em 11º lugar no TJ com suas dicas. Professor, muito obrigado pelas dicas. A parte que mais me ajudou foi você dizer que mesmo nas questões respondidas, com certeza, erramos várias vezes, etc. Com certeza é uma dica preciosa. Passei um concurso federal usando essa técnica e fiz 85 pontos. Obrigado, professor Rodrigo. Professor, apliquei no Depend, ganhei 15 pontos. Professor, fiz a prova de MPU, usei todas as suas dicas, vídeos e tal. Obtive 74 pontos e por aí vai. Então, essas dicas que eu dou gratuitas estão no YouTube. Você pode buscar aí como ganhar pontos no SESP, quebrando a Banca SESP. É um vídeo muito bacana para a sua preparação. Então, preste atenção, meu amigo. Minha amiga, você tem a oportunidade de se preparar com a melhor equipe para passar no concurso do INSS. Você vai fazer a sua escolha. E a vida é feita de escolhas. As nossas escolhas vão definir que rumo que a nossa vida vai tomar, para que direção que a gente vai. Eu espero que você faça a escolha certa e eu tenho certeza que a escolha certa é você vir estudar com a gente aqui no concurso virtual. Estamos te aguardando.